Olá rapazinhas, aqui quem fala é a Duda, esse daqui é o meu canal e caso você não é um inscrito se inscreva Bom gente, estamos aqui na quinta avenida porque hoje eu vou filmar para vocês a biblioteca de Nova York Ai Eduarda, mas você não está na frente da biblioteca de Nova York? Sim, eu estou, ali ó The New York Public Library, essa daqui é a biblioteca municipal de Nova York, tem várias delas espalhadas em toda Nova York, não só aqui em Manhattan E essa daqui, que é a biblioteca onde fica o leão, que aparece em filme e tudo mais Eu já cansei de falar para vocês, ela é um museu, ela foi a biblioteca municipal de Nova York Hoje em dia ela só tem algumas salas abertas para o público, para as pessoas estudarem nela E ela tem um acervo de livros antigos, tipo os livros mais caros, mais importantes que tem nela, que tem aqui em Nova York, fica lá nela Mas é aqueles livros que não são abertos para o público, não é qualquer um que pode entrar, é só pessoas que têm autorização E ai, quem são essas pessoas que têm autorização? Escritores, professores de faculdades, nem os alunos de faculdade têm acesso a esses livros, são só os professores E pessoas assim, né, grandiosas, que nem cientistas, estudiosos assim, que já são formados, doutorados, mestrados, que têm acesso a esses livros Se você tiver uma licença, uma autorização, não é qualquer um que pode entrar e não tem como dar o jeitinho brasileiro, sabe? É um lugar muito bem guardado e secreto Se você quer alugar livro, pegar livro, quer ver livro, tem essa daqui, que é a que eu vou filmar hoje para vocês Que é a biblioteca de Nova York Lá também tem uma lojinha que você pode comprar livro, mas aqui é uma biblioteca normal Você pode alugar o livro e levar para casa, tudo mais Eu vou fazer todo o procedimento aqui com vocês, vou filmar para vocês, tudo mais Você pode fazer pesquisa, você pode sentar, tem até quebra-cabeça para você montar Então aqui sim é a biblioteca Ali é mais um museu para falar sobre a história Ele já foi a biblioteca, mas hoje em dia não é mais Se vocês quiserem ver como é por dentro, tem um vídeo aqui no canal De 2022, 2023, por aí É o Veda de 2022 Tem um tour de 30 minutos lá no Museu da Biblioteca de Nova York E aqui eu vou tentar deixar ele menor E é isso, tem muitos andares, mas como aqui sim é a biblioteca Eu não vou falar muito, eu só vou filmar mais para vocês os ambientes E mostrar como você aluga o livro E para você alugar o livro, você tem que ser residente de Nova York Você tem que ter um endereço de Nova York E comprovar isso e ter a carteirinha da biblioteca Que eu tenho, óbvio, né? Rata de biblioteca E é isso, vamos lá Uma coisa muito legal da biblioteca É que a porta, ela nunca para de rodar Então você só entra, não toca em nada Eu acho isso muito legal Porque aí não fica a mão Porque sempre tem essas coisas de maçanete e tudo mais E aqui não, é só você andar no ritmo da porta Então bora lá Vocês vão ver que o silêncio É que eu estou com o microfone, então não dá para ver a diferença do silêncio Mas lá parece que fica tipo tudo mudo assim, sabe? É bem legal, vamos lá Eu estou na paz do mundo Agora eu vou falar mais baixo Mas eu acho que como eu estou com o microfone Para vocês não vai fazer diferença Bom, aqui você já entra Já é o andar principal Vem aqui, eu vou filmar os cadastros Aqui tem pintura Tem os quebra-cabeça E o mais legal é que você vem aqui e vai montando Aí as pessoas deixam os que estão montando Esse daqui aí E é isso Aqui nesse andar ele fica os livros mais populares Sabe que está saindo mais Aí tem o andar de baixo Que é só para estudo E aí eu vou filmar lá para vocês O SAT e tudo mais E aqui tem os elevadores Ali, olha Como pode filmar para vocês São oito andares Contando com o subsolo, claro Então O subsolo Ele é livro para criança e adolescente Aí do primeiro ao quarto andar São livros para família Essas coisas O quinto andar é business O sexto andar é para learning Essas coisas E o sétimo andar É o andar que tem os eventos O café E o rooftop Então é isso Eu vou filmar só o geralzão para vocês Para não ficar um livro Um livro Um vídeo extenso Então agora vamos para o subsolo Começado do começo Quando você for devolver o livro É só você jogar o livro aqui dentro Você faz o check-in aqui no computador E joga ele aqui dentro Aqui Esse daqui eu estou louca para ler Eu vou pegar ele Mas aqui é os que estão em exposição Tem que ir lá embaixo Vou ver se eu acho ele lá Mas aqui É tudo Os livros voltados para um público mais jovem E tem várias coisas legais E o mais legal aqui É que eles colocam um tema Aí a gente está Tem uma volta às aulas Aí tem coisa de volta às aulas Tem coisa de outono Aqui para vocês terem uma ideia Tem até um lugar para ir estúdio Você pode vir gravar É sempre computadores da Apple Que fica aqui Mesmo sendo um lugar público E tem tudo do melhor equipamento Então se você quiser gravar uma música Quiser gravar alguma apresentação de escola Essas coisas Aqui tem E é de graça Você só tem que agendar Tudo tem que ter agendamento Aí aqui ó É as coisas do ACT Cadê o SAT? O SAT não tem? Não Tem esse O Get Test E aqui é tudo focado em coisa de college Aqui ó É os eventos que está tendo Aí vai ter coisa de Halloween E tudo mais Aí tem a revistinha deles Que eles falam sobre os jovens E tem os livros Aqui como é um andar infantil A moça falou que eu não posso filmar Ela já falou Se você filmar Toma cuidado para não pegar a cara de ninguém Então eu vou só pegar o livro que eu quero E é isso Só para vocês terem uma ideia Aqui é onde ficam os livros jovens Música 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 Bom, já peguei alguns aqui Que eu quero ler Estou me controlando Quando eu vi ali Eu já pegaria uns 5 Mas agora eu vou subir Para eu filmar para vocês E é isso No elevador eu não vou filmar É só um elevador normal Bom, a gente está no segundo andar Eu só vou dar um 360 para vocês E esse andar Ele é o andar dos livros de não ficção E lugares para você sentar e estudar Música E aí E aqui nesse andar Ele tem as salas, os lugares para você imprimir e banheiro. E o banheiro é público, você pode usar se você quiser. A biblioteca é de um outro lugar. Não tem a descrição dela, mas é por aqui a plaquinha. Estou meio perdida. Aí tem esse. Aí a plaquinha dele está aqui. E esse andar, ele continua para não ficção e para lugares de estudos. Aí tem a ficção ali, mas é uma parte bem pequena. E notação científica, acho que é assim em português. Ciências, fictions. É algo bem mais para estudo mesmo. Aqui já são os livros do mistério do terceiro andar. Aí ali é o urban e roman. Romance. Que são os romances urbanos. Aqui provavelmente deve ter burtas. Que é romance de época, coisa antiga, sabe? Gente, sério. Aqueles romances de banca. Essas coisas bem antigas. Tudo, tudo você encontra aqui. Eu acho que todos os livros que você imaginar, desde os novos até os antigos, sempre vai ter aqui. Eu queria poder filmar um por um para vocês. E se eu fazer isso, o vídeo vai ficar enorme. E é isso. Vamos já para o próximo andar. Que eu quero filmar ainda para vocês o rooftop daqui. Esse daqui é o gabinete real do Rio de Janeiro. Que orgulho. A gente está pendurado na biblioteca de Nova York. O gabinete real. Quem já foi? Quem já foi? Coloca aí nos comentários. Era meu sonho ir nesse lugar. Olha que linda. E é aqui, ó. Rio de Janeiro. Estamos no quarto andar da biblioteca. E aqui é o andar do World Language. E tem livros em chinês, polonês, russo, francês, espanhol e italiano. E a gente tem uma pequena parte minúscula aqui, junto com os italianos, de português. Mas é tudo um livro mega, ultra, hiper aleatório. E aqui, ó. Começa aqui. É. Começa aqui, em português. E termina ali embaixo. Pelo menos tem alguns livrinhos em português aqui. E vou ver se eu achou. Ó, tem o 1984 em português. Temos um pedacinho de céu da Julia Queen em português. E eu não sei se é português de Portugal ou se é português brasileiro. Mas, enfim, né? Que seja, é português. Isso que vale. Então, se você não consegue ler em inglês essas coisas, você pode vir aqui. Que tem um pequeno, uma salvação aqui, de livrinhos em português. Ó, tem o ceifador. Legal, né? Ó, gente. Tem Aristóteles Dante, da editora seguinte. Será que a editora seguinte sabe que tem livro deles aqui na biblioteca de Nova York? Harry Potter. Da Roco, ó. Harry Potter e a Pedra Filosofal. Da Roco. Chegamos no quinto andar e ele tem um monte de computador. A gente tem aqui na parede uma livraria de Vancouver. E eu vou dar só um 360 pra vocês. Aqui é uma ala mais de business. Mais focado pra estudo. E até o chão mudou nesse andar. Então, é isso. Eu já vou subir pro outro andar. Que eu tô até um pouco com vergonha de fumar aqui. Mas é o centro de business. Aí, ali é onde você devolve o seu livro. Aí, você pega, né? Check out. Aconte. E renew. Pra renovar. Renew. Aí, ele tem todos os idiomas que você desejou. Português só tem. Português de Portugal. Ah, não. Tem aqui. Português Brasil. Olha lá. Retirada. A conta. E renovação. Aí, você vem aqui, ó. Retirada. Você pega seu livro. Escaneia. Digite sua senha. Bixos, peraí. Ó. Como eu disse pra vocês. Deixa eu colocar em português. Pra eu não ter que ficar explicando. Você passa o seu cartão. Aí, põe a senha. Releva. Esse. Aí, você só vai colocando os livros aqui. E esse em português pra minha mãe. Depois de anos, mamãe vai ler um livro. Cinco livros. Aí, coliga aqui em concluído. Imprimir o recibo. E aí, sai o recibinho. A gente vai ficar até dia 2 de outubro com ele. Hoje é... Hoje é 11 de setembro. Então, praticamente um mês. Com os livros. Mas aí, se você precisar estender. É só você vir aqui e clicar em renovar. E aí, você vai esticando quantos dias você precisa com o livro. Bora subir e filmar mais andares pra vocês. E aqui, a gente tem a biblioteca geral da Universidade de Coimbra. Lá em Portugal. Olha isso. Que coisa mais linda. Eu ainda vou. Eu ainda vou nessa biblioteca. Esse andar aqui que a gente tá. Eu nem vou filmar pra vocês. Porque ele é um andar só de reunião. Então, ali, ó, tem reunião. Tá tendo reunião. Aqui o povo vai usá-las. Então, é tudo gente que vai fazer reunião e tudo mais. Então, o sexto andar é só de reunião. Eles dão aula, dão palestra. Então, realmente é só isso. Tem os computadores. E tem as aulas, as classes e tudo mais. Então, esse andar, ele não tem livro. É só computador e salas. E chegamos no último andar. Aqui é onde fica o café. Onde fica o terraço. E é isso. Eu vou filmar pra vocês. Tudo. Ó, e aqui, a gente chegou no terraço. Conhecido como Rolf Top. Você vem, acha um... O povo tá lutando pelo sol. Eu só não sei onde fica o café. Deve estar fechado. Aqui, ó, é a parte de trás. E também tem lugar pra você sentar. Descansar e tudo mais. É o outro pátio aqui. E lá, a lateral que eu já filmei pra vocês. E eu tô andando pra procurar o café. Mas eu acho que... Ou ele tá fechado. Não sei. Não tô achando o café, não. Ó, aqui é onde tem as salas que tem os eventos, né? E ali, ó, é onde fica o café. Em minha defesa, tava fechado quando a gente passou, tá bom? E é isso. Paramos aqui no café. Eu peguei um cookies. Minha mãe pegou um... É tipo um pão de queijo deles. Mas não é igual o nosso pão de queijo. É um pão de queijo americanizado. Chama queijo... Tipo um biscoito de queijo, sabe? Eles chamam aqui. E a gente pegou um chai. Infelizmente gelado. Não tinha bebida quente. E é isso. Vamos atacar. Ah, eu peguei um biscoitinho de cookies. Olha lá. Um cookies de chocolate. Bora atacar. Muito bom. Eu tava com medo de misturar e cair. E um cookies. Faz do jeitinho que eu gosto. Quebrado. Bem fofinho. Quer um pedacinho ali? Eu quero. Eu quero experimentar. Pegar um pedacinho aqui. Hum, é bom. Hum, é bom. É bom. Não é igual o pão de queijo brasileiro, mas é bom. Antigamente, dava pra ver meu amigo. Mas esse prédio aqui, invejoso, né? Ficou na frente dele. Mas aqui tinha a visão pro meu amigo Empyre. Deixa eu ver se eu consigo filmar um pouco da rua pra vocês. Mas tem esse negócio, não vai dar pra filmar. Mas aqui é a 5ª avenida. Aí ali é a biblioteca. O museu da biblioteca, no caso. E é isso. O prédio que tá construindo. Mas é a 5ª avenida aqui. E ali era pra ser meu amigo Empyre. Mas o infelizado ali estragou a vista. Gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tenho um total de 5 livros. Isso porque a minha intenção era pegar um livro. Porque eu tenho que começar a escrever. Tenho que fazer um monte de coisa. E aí a minha intenção era só pegar um livro. Só pra mostrar pra vocês como que era. Mas eu não resisto. E ainda é totalmente de graça. E eu vou ficar com eles até dia 2 de outubro. Então, hoje é dia 11 de setembro. Então, realmente. Dá tempo de ler. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa um like. Se não, você se inscreve aqui no canal. E eu espero que vocês tenham gostado de conhecer. A verdadeira biblioteca pública de Nova York. Lembrando, aquela ali que é aqui. Na esquina. Ela é mais um museu. Do que biblioteca. Se você realmente quer vir e pegar um livro e tudo mais. Você tem que vir nessa. Mas é só pras pessoas que moram. Que tem endereço aqui em Nova York. Que pode levar um livro pra casa. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Beijinhos pra vocês. Não esqueçam do like. Se inscrevam no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.